Mas o Brian tem uns diferentes pra gente. Trouxe sabores especiais pra gente dar aquela degustada em Kit Kat, se dá Kit Kat de chocolate. Você falou que é sensorial, né, amiga? Então, eu adoro, tá? Sou taurina, tô pronta. Eu também sou. Você vai ter que adivinhar qual sabor é, tá? Exato. Eu tenho alguns sabores, eu pedi pra produção separar uns hoje, que são muito óbvios. Vocês vão morder e já vão sacar. Será? Mas tem um momento mágico de, tá bom que vocês vão saber o que é, mas vivam essa experiência comigo, porque é maravilhoso. Deixa eu pedir pra produção trazer o primeiro? Tá aqui. Ó, tem essa cor aqui, se a câmera ela consegue ver, é rosinha. Rosinha. E pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa. Certeza que é morando. Ou frutas vermelhas. Exato. Ou frutas vermelhas, amiga. Ou melancia. Cereja. Ou cereja. Ou chiclete. Chiclete. Seria usado. Esse é óbvio. Esse é óbvio. Óbvio e maravilhoso. Frutas vermelhas. Pra mim é frutas vermelhas. Mas é morango? É morango. Posso falar? Não é tão óbvio, então. Não é. Posso falar pra vocês terminarem? Tu já sacou, né? Não. É goiaba. Quase, velho. E sabendo que é goiaba... Não é óbvio que é goiaba. Então, sabendo que é goiaba... Esse não parece que tem até semente no wafer. Total, total. Tá mastigando, sentindo aquilo gostoso de goiaba. Parece que é uma goiaba. É a goiaba. É quando ele falou morango, eu já vim provando de morango. Aí eu falei... É isso. E aí tudo virou a três gostos. O nome desse é goiaba? Sabor goiaba. Sabor goiaba. Que delícia. Muito bom. Esse sabor ainda tá disponível na Chocolate, que fica acima daquela escada que a Nath tava comentando aqui. Ah, meu Deus. Tem uma escada aqui no Rock in Rio. E aí só subir essa escada e dar de cara com a Kit Kat Chocolate. E tem também, claro, no Brasil inteiro. E é perigoso, sei lá, ainda me encontrar, que eu vou estar lá tirando. Ela vai estar lá comendo cada pedaço, né? Esse eu sei. Parece paçoca. Pegue esse. Nossa, esse eu acho que eu já sei. Esse aqui é de alguma bebida? Não, não é de nenhuma bebida. Eu acho que eu já sei. Você sabe? Pela estética dele. Ah, eu também. Eu imagino que você... Começa com M? Começa com M? Depois eu quero saber qual que é esse palpite. Começa com B. Começa com B. É B. Não é? É. Banana? Eu achei que era maracujá. Eu também. Bananíssimo, né? Banana. Bananíssimo. Vamos acompanhar com o Igor que continua esse retorno ao gosto. Eu gosto tanto de banana, família, mas esse tá muito bom. Todos os dias de Braycast eu torço pro Brian entrar. Essa é a segunda vez que ele entra, eu já pensei que vai. Deixa eu já pedir o próximo, só pra gente comentar. A gente tem aqui no Rock in Rio algumas edições especiais que tem sabor de drink. Então, existem quatro drinks que são edições especiais do Rock in Rio. E esse aqui é um deles que eu queria fazer o gancho do que o Igor falou. Esse aqui eu gosto mais do Kit Kat sabor drink do que do drink sem o Kit Kat. É. Então, por favor, tem aí pra vocês provarem. Esse é aquele que a gente pega. Uniram duas coisas que eu amo. Uai. Esse eu tava sabendo pelo cheiro. Ah, eu que... Ah. Eu não sabendo. Ah, é óbvio. Se fosse uma fruta, dava de chutar aqui a pêssego, por exemplo. Sim. Meu, me lembrou... Posso falar o nome do drink? Sex on the Beach? Exatamente. Mano. A gente sabe. Sex on the Beach. Muito bom. Eu acho que eu gosto mais do chocolate também. Sinceramente. O drink é bom, mas o chocolate com sabor sex on the beach... Mas trouxe as notas do drink. Tem mesmo? Não tem? O retro gosto de drink. O retro gosto. O retro gosto de paladar adulto. Provei o Kit Kat de Sex on the Beach. Perfeito, perfeito. Retro gosto de paladar adulto. Gostei. Ó, esse próximo aqui... Pega aí. Tá. Essa é uma fruta. Uma fruta, tá bom. Tá. Eu não... Qual fruta será com essa cor? Pode ser que seja... Esse aqui, no primeiro dia, eu trouxe esse. Ah. E o Rafa tava aqui. Sem que cheiro. E ele falou que era a torta disso aqui. Que poderia ser. Esse aqui é um clássico. Esse aqui é morango. Morango. Não tem como. Nossa, que delícia. Nossa, esse... Hum. Esse é bem gostoso mesmo, hein? Esse é aquele que dá pena de ser pequenininho, né? Nossa. Amassaria vários. Isso aqui pode trazer mais. Cara, eu gosto... Vou te falar um jeito que eu gosto. Eu gosto com café sem adoçar. Só o café, sabe? Um café gostosinho. Quer dizer que é o jeito certo de um café. Nossa, tá uma delícia. Eu também acho. É. É o jeito que você sente o gosto do café, né? Eu sou de mim café puro. Mas você queria falar pros outros como é que eles degustam... Não, tá errado, cara. Muda. Exatamente. E esse aqui, ele é... Dando um pequeno spoiler pra vocês. O segundo drink. O segundo drink. Tá bom. Tem cara de caputino, mas eu não sei se é. Eu ia falar... Isso aqui, só pelo cheiro é amarula. Que isso. Que isso. Nossa. É um sommelier de cheiros. Mas esse aqui... Vai ser amarula. Ele tem um punch na hora que tu coloca a boca. Claro, é. Não é? É amarula. Que é diferente. Amarula. Amarula mesmo. Nossa, ele tem mesmo. Ele é o chamado... Nossa. O de marula que tem aquele retrogosto de álcool, mas não tem álcool. Não tem álcool, né? Nenhum desses de drink tem álcool. Isso é aquele que tu come e fala assim... Então é isso que a engenharia de alimentos tá fazendo, né? É isso que essa molecada tá estudando. Boa. Parabéns, família. Todos os senhores que estão estudando isso aqui. Parabéns. Coisas que explodem a nossa mente. São os feijõezinhos mágicos do Rock in Rio. Caramba. Muito bom, Brian. Muito obrigado, inclusive, porque foi o melhor break. O melhor break possível. Nossa, isso foi. Eu só agradeço a vocês porque o Breakcast é também um break no calor do Rio de Janeiro. Porque vocês estão me mostrando. Maravilhoso. É, não é pra qualquer um, viu? Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Mas obrigado de muito. Ai, meu Deus. Espero que vocês comam mais assim que passarem ali pela chocolate.